A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém, amém Eikkumpico, yayako, eça a condimentar Mona sem sem, mona konefe Mananotrepe Macase inangai Azale o Taka Tanunako, makasu, kao'yaka Kuro ko tangay Tanunako, kibuakaka, kao'yaka Opesi nga lupuko Nazimba, otele misi Let.. Aleluia Vamos lá. Aleluia, aleluia. Vai citar os meus tumores. Mês a joia e o Kota E bonita a minha tênia Aleluia E bonita a minha tênia e o que é Aleluia Abandono no como a vinte a sironciaya A qual está a tachada uma grande irrévignação Aleluia Abandono não Minha sef, sema na kodef Crétei, para todo a través do mundo Aleluia Banade da Voit TV Obluxo se indica C'est você C'est você Eu sou de Deus, amém,..." Ele Amém. 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 Ecœu-cou. C'est invés à Tempi. Votras les Ham跟ping Amém. Amém. Você tem que ver a palavra. Quer dizer, eles estão aí ontando. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos que nos darmos. Eu te soleLime de nós. Eu te amo. Eu te amo. Amém. 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 e muitos perguntos e é vou fazer uma festa Cogê-me e a canção bonita! Acaiê! 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 Acarai Se инcid화 Acaiê! 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 Acaiêê! AchГ têjê, Est avec vocês, é o Senhor, viveriem à guerra, El emails, Londres, Alcieninha na Belgyi e na França e nos irmãos hunt memories mas agora, vamos lá Luz para nós, a gente não vai ser vocês virem, todos vocês virem nós vamos fazer uma direção que eu não vou que nós vamos fazer uma coisa aqui você vai ser aqui nós vamos para nós nós vamos nós vamos Amém. 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 Como o Senhor Jesus? Como o Senhor Jesus? Eu sou有人 que ele sepanache para que o Senhor Jesus? Eu sou eu, eu sou eu. Ele é incrível. Eu vou te apresentar. L'Hombre de Galilei. Ah, o Hombre de 33 anos. Eu sou eu o Senhor. Ele é que ele não tem o Senhor. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu comigo,ocê eu te aja e o quanto eu A intervenção da companhia, o meu irmão, e vídeos para que o trabalho com as Bassini em morrer. Não há estou aqui esse momento. A intervenção da companhia que nós permitimos intervenir para em casa, e para que o trabalho for assim isso, nós vamos te mostrar. Nós vamos te mostrar aqui em nosso primeiro dia, nós vamos te mostrar aqui. O Senhor, eu digo, é que você está na lista, você vai te mostrar. Você vai te mostrar e vai te mostrar de Deus do outro lado. Você vai te mostrar, você vai te mostrar de Deus em Nazareth. Então, nós estamos aqui. E que o nome? O capítulo 28, versículo 13. Eu li o nome de Jesus Cristo em Nazareth. Amém. Ele fará de você a terra e a terra. Ok. Nós temos aqui. A causa disso é que nós temos. Eu amo isso. Então, nós temos aqui. Quem fala? Nós temos aqui. Nós temos aqui. Eu não disse aqui. Mas nós temos aqui. A verdadeiro de Golgotha. Então, eu vou te mostrar de você a terra e não a terra. Então, nós temos aqui. Nós temos aqui. A pessoa que se tornou em casa em casa! Que isso é que eu estou aqui! Que você está fazendo! A pessoa que está em casa em casa! A pessoa que está em casa em casa! A pessoa que está em casa em casa! Você está capaz! Que é a todas as possibilidades? Que você está fazendo! A pessoa que está no campo é a nossa ação! Você está falando! Você está dizendo que não está! Ela é venca de essa vida! A pessoa fica muito bem no salão Que você se sente como a minha própria mulher Mas se você pode fazer a sua própria mulher Mas se você quer fazer a sua própria, sua própria, sua própria E não a sua própria Mas você pode fazer essa própria Você pode fazer essa própria Muita a sua própria própria Ele não é uma chance de se sentir Se você minimizar, você vai fazer o outro lado do que você quer dizer Porque você não pode fazer o outro lado do que você quer dizer Olha, mas... Você tem que se sofrer por causa do que você quer dizer Você tem que se problema com a prefeitura Você tem que se problema com a loja Você tem que se problema com a stérilidade Você tem que se problema com a interrogação Ou você tem que se problema com a razão Você tem que se problema com a razão Você tem que se problema com a razão Você tem que se fibra Você tem que se machiste Você tem que se divina com a verdadeiro Mas nós, nós não vamos com a verdadeiro Que é Jesus que é Nazaré A sede hernique vingue a de Gorgotha A sede hernique vingue a de Mofi Eu soumetido a ser Dieu A ser Deus não mudou Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo A sede hernique vingue a de Mofi Olha, você tem que se transformar em Mofi É possível, você tem que se transformar em Mofi Olha, você tem que se transformar em Mofi Olha, você tem que se transformar em Mofi O Senhor Jesus e Abraam que vem com a meditidade. Eu quero que você tenha a sua força para a vida. Você tem o que você tem o problema com o que você tem em Israel. Você tem o problema com o que você tem o prefeitura. Você tem que você quer fazer isso e você já vive. Você tem que você já tenha nos amigos. Bem, como o transporte do outro Espanova, O baita daono eu agora, Que sentimento com os frutos da minha família. Ele Colleceu com os frutos da minha família. E são a presença de ele, E quando está, Na qual! A rejeitar-la da vida, E quando está, É a presença da paz! E o que todo mundo quer dizer a Boutounite é um saco que é a moça da vida no final de a firem da vida, Tu e é muito ciente! Talvez você tenha o meu lado, mas o saco que é a moça da vida no final de a firem da vida! E som a dizer, je sei Nani a sombra que a minha missão E que a gente já que a todo momento Nani a sombra que a gente A malher Malher Nani Como é que é Nani? A outro lado Nani a sombra que a gente Passa na vida Nani, Nani, Nani Aza Nani Aza Nani A sombra que a gente Passa na família A sou que é passa na vida A como é que é malhere Nani a sombra que a gente A mascar como malhere Nani a sombra que a gente Nani a sombra que a gente Nani a manhã Nani a manhã Nani a manhã Nani a fiancé Men age Elah Agen Elah 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 Como eu consigo observar o âge da vida? E aí quando você está comendo, você quer dizer que você está ali na vida? Você quer dizer que você está ali. Essa é a vida. Você quer dizer que você está ali, tem que ser ali. Você quer dizer que você está ali no entanto que você está ali no mundo, Pai para você. Por quê? Pai a presença para você. A mãe, a fila e a fila. Nós temos que estar aqui. A vida. Nos filas sonhechas, os filhos, as filhas. Os filhos, os filhos. Os filhos sonores são os velhos. Os filhos são os filhos. Os filhos são filhos de Deus. Eles têm que se revolver. Nós vamos passar. Nós vamos virar de novo, que nós tivés que irmos atirar todo o alimento. Nós vamos ouvir esse o agarradão, ahogar a pobreza, ahogar a más deabilidade. Wellar a vida que珍e nós temos que achar as slap هذا a begun Geschichte, Thoseands. Nós vamos los apoiar o padeましょう e daremos seus olhos. Nós estamos amados. Nós vamos dar a cada uma. Nós vamos darumiades com uma promesa. O projeto que eu te informar é o que tu vies. O projeto de quem é? O projeto de abonência. Se não vai acontecer agora? Se não vai acontecer agora. Vamos ao sofrer que você abonça. Vamos nos revoltação. O projeto de abonência não vai acontecer normalmente. Vamos ao desempenho. A política é livre para o nosso jogo. A política é a igualidade. A política é a si, é por a fé. Moís, o filho de Deus, é chamado o filho da vida de Deus. Nós somos irmãos, a vida é a paz. Vem consencar. A fé. Nós somos irmãos, a vida é a vida. Nós somos irmãos. 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 É que nós somos irmãos Ou nós somos irmãos. Meu serviteiro se levantará, meu serviteiro se montará, meu serviteiro se prosperará e será para ser pior placado. Nós temos como um serviteiro, mas as pessoas não vêm, nem da Rua, nem da China, nem da Zé, mas as elevações vêm da terra das armadas. Meu serviteiro temeiro é as civil. Então, euo o povo, euo. Não soube, mas as o outro, não é! Antes de cair de cair de cair de prazer, 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 de cair de prazer. Se inscreva no canal da fila Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nãoั่va no canal E ano cia Não ahahah Se inscreva no canal! e não é capaz de se fazer e nós vamos ver que o mundo na Bíblia do vi Eli é o mesmo nativo que nós Eli é o que se não a minha palavra se não a minha palavra nós vamos viver durante três anos e três anos nós vamos viver nós vamos viver com autoridade com fé FS mas na V existence nós vamos viver a rádio na Mutt com dinam com muita a rádio é Caterine o Boa Boa, Australian,當re do contrô morreu... Boa Boa Boa, new World War, back in my network. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Amém, Amém. E por arrêta, o nome de Jesus, a vida que recebeu, a alma, para lhe. Oh, Elia, Elen, Laquilhame, Aena Mica, Moe, E que te saque o modo, Aena Mica, Moe, Elia, Elen, Laquilhame, Aena Mica, Moe, E que te saque o modo, Aena Mica, Moe, Aena Mica, Moe, Elia, 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 Elia A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Seu que estão batendo com a guerra ou se associam na Bissô, não hesite para ter uma Bissô numéros a afichar. Você tem mais 243, 89, 63, 13, 260. 243, 89, 63, 13, 260. E você pode ter uma orientação. Se você tiver aqui, você pode ter uma Bissô de Asalabino, um grande bensinho no Bissô. Eu tenho aqui uma equipe técnica que eu tenho aqui e a gente que soube com a gente que está aqui. Vocês estão aqui, amigas e vocês estão aqui. Eu quero dizer que sejam os evangelistas como um homem frumos, como um presidente de aqui, se inscreva no nosso nosso coração. Nos amigos, amigas e amigas. Amigas e amigas. Amém. Amém. Amém.